Quando as crianças fazem uau, tenho um ratinho Quando as crianças fazem uau, tenho um cachorrinho Tem uma coisa que eu sei, que nunca mais irei rever É um lobo mau que dá um beijinho no carneirinho E as crianças fazem, ei, me dá mal Porque me deixa só, sem a ajuda de ninguém Sem qualquer um, ninguém pode virar um homem Uma boneca ou um robô, talvez, talvez briguei um pouco Mas com o dedinho e na outra voz, ao menos eles é Fazem as pazes, e cada coisa nova é uma surpresa Até quando chove, e as crianças fazem uau Olha que chuva Quando as crianças fazem uau, que maravilha, que maravilha Mas que bobo veja só, olha só Eu me envergonho um pouco, já não sei mais fazer uau E fazer tudo como eu quero Porque as crianças falam sempre Falam tudo, tudo o que pensam As crianças são muito sinceras, mas tem tantos segredos Como poetas E as crianças vão com a fantasia E com poucas mentiras, o mamma mia bada E mas tudo é claro e transparente quando o adulto chora As crianças fazem, ei, você fez um dodô A culpa é tua Quando as crianças fazem uau Que maravilha, que maravilha Mas que bobo veja só, olha só E me envergonho um pouco, já não sei mais fazer uau Não brinco mais numa gangorra Não tenho a chave que abre a porta Dos nossos sonhos Enquanto chatos fazem, enquanto chatos fazem, enquanto chatos fazem Tudo fica igual, mas se as crianças fazem uau Ei, basta um abogal Eu me envergonho um pouco E os adultos fazem, não Eu peço abrigo, eu peço abrigo Como os neões, eu quero andar engatinhando Cada um é perfeito Iguais na cor E vivos loucos que perceberam o que é amor É tudo uma história De estranhas palavras Que eu não entendo Quero voltar a fazer uau Quero voltar a fazer uau Porque as crianças falam sempre Falam tudo, tudo o que penso E aí E aí E aí E aí E aí E aí